Eu vou colocar um copo de água para ferver e vou colocar meia beterraba crua com casca e tudo, tá gente? Coloco para ferver e deixo ela ferver até reduzir toda a água, vai ficar um caldo grosso da beterraba. Eu vou colocar num potinho, o potinho que eu for guardar, o bronzeador, aí ele tá quente, eu vou deixar ele esfriar para depois colocar os outros ingredientes. Aí, gente, eu vou colocar duas colheres de óleo de coco. O óleo de coco, gente, para quem não sabe também, ele é um protetor solar natural, mas eu aconselho a usar protetor solar, tá gente? E tomar sol nos horários permitidos, né? Que é até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Aí eu coloco duas colheres de óleo de coco e vou colocar duas colheres de creme hidratante. Aí eu tô colocando o hidratante da Natura, mas vocês podem comprar um bem baratinho aí, é porque eu não tinha outro em casa. Mas vocês podem colocar o mais baratinho aí que vocês tiver, que dá certo também, tá? Aí, gente, eu vou colocar tudo aí dentro desse potinho e vou balançar bastante para misturar. Ele fica bem vermelhinho, mas ele não mancha a pele, tá bom? É só espalhar pelo corpo na hora do bronzeado e vocês vão ver o resultado que fica, né? Fica um bronzeado super bonito, não descasca e a pele fica super hidratada. Esse foi o vídeo, beijo, tchau! Tchau!